Havaianas, Heineken e Magazine Luiza. Você sabe o que essas três grandes empresas de nichos tão diferentes têm em comum? Um marketing de cair o queixo? Acertou. Mas, como copywriter que sou, eu não consegui me conter ao analisar três campanhas publicitárias famosas dessas marcas e perceber segredinhos de copy escondida nelas. E é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Bora lá? E caso você tenha caído de paraquedas neste vídeo, meu nome é Roberta Santos, sou sócia fundadora e copywriter da Você Ligado e formo copywriters há pelo menos três anos. Já são mais de 7 mil alunos, estão aí já perto da marca dos 10 mil copywriters formados pela Você Ligado. E o que é copywriting caso você ainda não saiba? Copywriting é arte e também ciência. É a metodologia de escrita persuasiva que você vê aí em anúncios, posts, mensagens de WhatsApp, Telegram, e-mail, marketing. Tudo que envolva comunicação aqui no digital deveria, pelo menos, ter técnicas de copywriting aplicadas para gerar conversões. Agora que estamos na mesma página, vamos analisar as técnicas de copywriting escondidas nas campanhas publicitárias que bombaram e deram muito resultado para Heineken, Havaianas e Magazine Luiza para você se inspirar. Peraí, peraí, peraí! Vai rolar um presentinho para você no final desse vídeo. Então fica até o final para você saber o que é este presentinho que vai te ajudar muito. Havaianas, uma das marcas licenciadas pela companhia Alpagartas, assim como Rainha, Mizuno e Topper, foi criada em 1962 com o objetivo inicial de oferecer uma sandália BBB. Boa, bonito e barata! Para a classe C brasileira. O design da sandália foi inspirado nos chinelos de dedo tradicional, com solas feitas de palha de arroz usadas pelos japoneses, chamados de Zori. A Alpagartas usou o formato do grão de arroz para fazer referência e dar personalidades aos chinelos com sola de borracha originalmente brancos com correias azuis. As Havaianas tradicionais venderam muito bem durante quase 30 anos, especialmente para trabalhadores das lavouras de café, sem a necessidade de mudanças no design ou de diversificações de cores e estampas como existe hoje, e que inclusive é uma das marcas registradas do produto. Mas a situação mudou e as vendas caíram no início da década de 90. Uma das razões é que o chinelo era associado à classe mais baixa. Daí veio a expressão chinela de pobre. Neste momento, foi necessário um estudo profundo sobre as necessidades do mercado, a fim de reposicionar a marca. O desafio era continuar atendendo as classes sociais mais baixas, afinal, elas também eram importantes em número de vendas e gerar demanda nas classes A e B, através de uma linguagem que fizesse sentido para todos, pois o produto tinha essa característica de atender a todos. Pesquisas de mercado foram feitas e a Alpagartas identificou que o consumidor, os consumidores, gostavam de usar o produto em casa, independente da classe social. E essa informação deu origem a um slogan famosíssimo. Todo mundo usa. Mas a empresa ainda tinha desafios para vencer. Primeiro, mudar a mentalidade do público de que Havaianas era chinelo de pobre. E dois, estimular o uso do produto em outras situações e não só em casa. A primeira ação da Alpagartas nesse reposicionamento de marca foi criar novas opções de cores, já que até 1994, que foi quando eu nasci, só existiam apenas três variações de cores das Havaianas. Além disso, o público já sinalizava essa necessidade ao se tornar moda, virar as solas dos chinelos para que a sola tivesse a mesma cor das correias. A partir dessa pesquisa, foi criada a linha TOP. Chinelos monocolores com várias opções de cores diferentes. A linha TOP abriu mais possibilidades do público a order chinelos em situações cotidianas, como ir ao supermercado ou ir à praia no final de semana. Em 1995, a marca lançou a primeira edição de uma Havaianas estampada, inicialmente com poucas opções de estampa e cores, mas que abriram caminho para que tivéssemos a variedade de estampas que temos hoje. A empresa começou a investir pesado em publicidade e firmar parcerias com marcas famosas, como Vogue e a Svairovics, uma empresa de joias. E tudo isso com o objetivo de aumentar a percepção de valor sobre o produto nas classes sociais mais altas. Além disso, a empresa convidou artistas globais para gravar comerciais usando os produtos em situações corriqueiras, para defender a ideia de que realmente todo mundo usa. A criação de novos produtos com bolsas, óculos e biquínis, juntamente com internacionalização da marca iniciada com a exportação dos produtos e, na sequência, a abertura de lojas conceito e franquias na América do Norte, Ásia e Europa, contribuiu não só quanto ao aumento das vendas, mas também no reposicionamento da marca. A técnica é pesquisa de mercado. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa experiência? Qual a estratégia de cópia que foi fundamental para que a Alpagartas fosse tão bem sucedida nesse reposicionamento de marca das havaianas? É evidente que muitos artifícios de marketing foram utilizados, desde a personalização de produtos, uso da autoridade emprestada nas parcerias, fortalecimento do branding da empresa ao lançar o modelo Brasil durante a Copa do Mundo em 1998, entre outras ações. Mas a Havaianas fez algo que todo copywriter faz obrigatoriamente, antes de começar a escrever uma campanha para um lançamento ou para um funil perpétuo. Pesquisa de mercado. Pesquisar o mercado, descobrir quais são as necessidades da audiência e, principalmente, saber ouvir e interpretar o que as pessoas estão dizendo, o que elas querem é fundamental para escrever copies que vendem. No arsenal de copy, que é a metodologia que eu desenvolvi para facilitar a escrita dessas copies, desses textos persuasivos, inclui justamente a pesquisa de mercado. Por quê? Copy é copy em qualquer lugar do mundo. Agora. Mas a pesquisa de mercado é fundamental justamente para você saber onde você está pisando, com quem você está falando, quais são as necessidades, quais são os sonhos, quais são os mitos que elas acreditam, quais são as crenças, o que que passa na cabeça delas, para que você, de fato, consiga escrever com assertividade. Porque escrever copies, escrever aplicando técnicas de copy, não é simplesmente pegar um conjunto de técnicas que vai dar certo. Você, sim, tem um conjunto de técnicas, mas é muito importante que você faça pesquisa de mercado para saber com quem você está falando. Assim, você vai garantir que as copies vão converter muito. Vão converter que nem água sendo vendida no deserto. A segunda empresa que sabe como usar copywriting na construção das suas campanhas de marketing, seja para fins de branding ou venda direta, é Magazine Luiza ou Magalu. Sem dúvida alguma, a Holding Magazine Luiza é um dos maiores casings do marketing do Brasil. A Holding foi avaliada pela Interbrand, consultora global de marcas com sede em Nova York, como a oitava marca mais valiosa do Brasil, avaliada em 2020, em R$ 2,917 milhões. Mas a gigante do varejo começou na cidade de Franca, em São Paulo, no ano de 1957, quando o casal José Donato e Luiza Trajano Donato, tia da Luiza Helena Trajano, inauguraram uma pequena loja de presentes. O espírito vendedor de Luisa Trajano, em 20 anos, fez com que a Magazine Luiza comprasse a rede de lojas mercantil e abrisse as primeiras filiais em cidades do interior de São Paulo, em 1976. E o marketing sempre esteve enraizado nas veias da empresa. Até mesmo o nome Magazine Luiza foi escolhido pelo público durante um concurso cultural veiculado em uma rádio local. Esse fato mostra que desde o início, quando a internet ainda dava os seus primeiros passos e as pessoas nem sonhavam com as redes sociais, a interatividade e proximidade com os clientes já era uma característica forte de marca varejista. Acontece que este é o ponto-chave e um dos maiores diferenciais da rede Magalu hoje. Sob a liderança de Luiza Helena Trajano, presidente do grupo Magalu, a empresa percebeu que, apesar de estar no segmento do varejo, sua presença no digital não deveria focar apenas em ações publicitárias com o objetivo de venda, mas na construção do relacionamento com o público na linguagem e canal que ela está. Hoje, toda essa interação da Magalu com o público é concentrada principalmente nas redes sociais. A empresa foca muito suas energias em proporcionar um atendimento ao público de qualidade. Essa foi uma das razões para a criação da Lu, assistente virtual, uma inteligência artificial que interage com os clientes durante a jornada de compra. Mas a Magalu foi além e transformou a Lu na sua influencer digital virtual. A inteligência artificial é o rosto da Magalu nas redes sociais. Ela interage com o público, compartilha o seu dia a dia, frustrações e alegrias e faz até parceria com outras marcas como o Red Bull e Adidas. A resposta do público você pode ver aqui na tela. Além disso, a Lu está sempre antenada aos trend topics e não perde uma oportunidade para usar memes, frases icônicas e responder a desafios criados pelos usuários, seja no Twitter ou em qualquer outra rede social. Falar a linguagem da audiência no canal em que essa audiência está para gerar conexão é um dos pilares da comunicação persuasiva. A técnica de copywriting é gerar conexão com a audiência. Uma vez que você pesquisou e sabe exatamente o que esse público deseja, quais são os problemas que eles enfrentam, quais são os sonhos que eles têm, quais são as suas crenças que impedem que eles queiram buscar os seus produtos, tudo isso faz com que você tenha um relacionamento tão bom que vai além de tomada de decisão racional na hora da compra. Eu, pessoalmente, prefiro comprar na Magazine Luiza porque eu sei que o pós-venda vai estar ali para me auxiliar. Eu sei que a Lu não vai vacilar ao me ajudar a resolver problemas. Agora, outras marcas que não têm toda essa personificação, essa comunicação, esse relacionamento, eu não sei. Não dá para garantir. Então, eu vou pela preferência. Heineken A cervejaria holandesa foi fundada em 1873 por Gerard Heineken, filho de comerciantes da cidade de Amsterdã. Decidido a criar um produto de extrema qualidade, mesmo quando a Heineken era uma pequena cervejaria familiar, Gerard foi o primeiro cervejeiro do planeta a criar um laboratório para fazer o controle de qualidade da cerveja. Olha, eu que sou formada em processos químicos, gosto muito dessa informação. Essa obsessão pela excelência, mesmo antes da marca ser uma das maiores cervejarias do mundo, como é hoje, fez a Heineken ganhar dois prêmios muito importantes ainda presentes nos rótulos dos produtos da marca. Primeiro, a medalha na Exposição Marítima Internacional em 1875 e grande Prix na Expo de Paris em 1889. Ela é conhecida por ser uma das grandes patrocinadoras da Champions League desde 1994 e quer campanhas de marketing que arrancam gargalhadas e lágrimas de milhões de pessoas. Uma delas, considerada um grande case de marketing, foi produzida pela Heineken Brasil para a final da Champions League em 2016. Os organizadores convidaram alguns homens para uma festa oficial da Heineken, onde assistiram a final do campeonato, com um detalhe muito importante. Eles não poderiam levar suas namoradas. Para persuadir a mulherada, a Heineken cedeu alguns vales-pá no dia da partida de futebol para que os homens as presenteassem. O que elas não esperavam é que elas seriam levadas até Milão para assistir a final do campeonato ao vivo no estádio. Meus amigos, imaginem a cara desses homens na hora que eles descobriram onde as mulheres estavam de verdade. O comercial bombou nas redes sociais ao quebrar estereótipos de que só homens curtem futebol. É claro que a empresa não deixou os homens com água na boca. A empresa presenteou os participantes do experimento com uma viagem em casal para a final do ano seguinte. Mandaram bem, né? Outra campanha institucional muito interessante, só que dessa vez, numa pegada reflexiva e até ousada, feita para levar as pessoas a se questionarem sobre a polarização de opiniões e posicionamentos agressivos diante de quem pensa e age diferente, foi feita em 2018 com o slogan Open Your World. A Heineken reuniu um grupo de pessoas completamente opostas umas das outras, como, por exemplo, um conservador e um transexual, uma feminista e um antifeminista, um engajado em questões ambientais e um desacreditado quanto à importância da preservação do meio ambiente. Essas pessoas foram organizadas em pares e receberam a missão de executar algumas atividades juntas. A ideia era que elas interagissem durante as tarefas e, ao final, a identidade de cada uma seria revelada por meio de um vídeo feito anteriormente, onde cada um defendia o seu ponto de vista tão contrário e até mesmo repugnante para a sua dupla. Após o vídeo, no ápice do experimento, eles tinham que tomar uma decisão, ir embora imediatamente ou sentar e conversar sobre as suas diferenças tomando uma Heineken. O curta-metragem viralizou no Facebook, sendo compartilhado mais de 138 mil vezes e acumulando mais de 17 milhões de visualizações. Técnica de copywriting aplicada, quebra de padrão. O que a Heineken fez para criar comerciais tão disruptivos que, apesar de não ter o objetivo da venda direta, bateram recordes de engajamento e fortaleceram o branding da marca? Quebra de padrão. Perceba que a mesma técnica foi modelada para encaixar em duas campanhas com linguagens diferentes e que focaram em provocar diferentes emoções nas pessoas. De um lado, você tem a quebra de padrão aplicada dentro de uma narrativa leve e descontraída e, do outro, a quebra de padrão experimentada pelos próprios participantes do comercial e que também provocou um frio na barriga e prendeu a atenção do público com a expectativa. O que será que vai acontecer agora? Na escrita persuasiva, essa técnica é utilizada com a mesma finalidade, impactar e prender a atenção da pessoa que está lendo um anúncio, lendo um e-mail, um post de Instagram ou assistindo um vídeo de vendas. É exatamente isso que eu aplico nos meus anúncios mais disruptivos e que mais convertem. Não tem nada a ver com uma criatividade fora do comum. Tem a ver com você entender o que é que está na cabeça das pessoas. Por exemplo, quando eu faço a pesquisa de mercado e entendo qual é a comunicação que as pessoas já estão acostumadas a usar, eu posso usar o efeito contraste mostrando a outra forma de se comunicar. Vou dar um exemplo aqui. As pessoas já estão cansadas de promessas, de dinheiro fácil por aí na internet. Então, um dos anúncios que mais converteram aqui na última campanha que eu fiz para vender a formação completa em copywriting foi exatamente essa daqui, ó. Fique rico devagar. E eu falo exatamente o oposto do que as pessoas estão esperando que eu fale. Então, isso quebra o padrão e isso aterriza as pessoas. Faz com que elas entendam o seu posicionamento logo ali no primeiro impacto. Então, o que você pode fazer é enxergar o que é que está na boca do povo, o que é que estão falando e o que é que está cansando as pessoas e fazer o exato oposto para que você gere o impacto. Mas, claro, sempre pense na conexão e na conversão depois. Não adianta só você fazer um super clickbait e não entregar aquilo que você está falando. Copywriting está em todos os lugares. Copywriting existe para facilitar a tomada de decisão imediata do receptor. Por que receptor? Porque a escrita persuasiva não se restringe apenas à escrita. Então, todos esses anúncios falados que você vê por aí, todas essas postagens que geram engajamento, que geram conversões, tudo, tudo, tudo envolve copywriting. E este canal é justamente sobre este tema, sorte sua, que vai poder se inscrever agora para poder receber mais e mais vídeos como este e ou deixar de cair em propagandas enganosas ou começar a vender mais as suas ideias na sua vida, no seu dia a dia. Este canal vai te ajudar. Então, dá uma maratonada. Se você gostou desse tipo de vídeo mais completo, em que eu trago cases de sucesso, por favor, deixe o seu like. Ele leva tempo para ser produzido. E se não tiver o incentivo, o apoio de vocês, ele vai parar de existir. Então, se você gostou, por favor, prestigie o nosso trabalho. E claro, estamos sempre abertos para sugestões. Então, mande aqui nos comentários os tipos de vídeo que você gostaria de consumir aqui neste canal da Você Ligado. Combinado? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um presente para você. Um guia para conteúdos persuasivos para mídias sociais. Se você é um profissional de marketing, está querendo ingressar aqui no digital, ter liberdade geográfica, de tempo financeira, vai ter aqui um material gratuito para você baixar. E estando na nossa lista, você vai receber mais e mais novidades como essa. Então, eu te vejo num próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto